Agora que eu comecei, peraí Cássio, fica quietinho. Olha, olha o campo do sol aqui, tá todo arado, acolheram, arado não? Agora que vai arar, tem que virar terra, lá vai jogar cal, tá vendo? Suspeitei desde o princípio, vai jogar cal, depois vai fazer igual que lá, lá é arado, tá arado, olha lá embaixo, tá arado, olha lá embaixo, tá arado, aquele sim, tá arado, temos outro aqui nesse campo, esse pontinho preto que tá aí no meio, ó, lá na frente tem mais bonitadeira, olha lá na frente, esse campo, esse Brasil é lindo, tem uma máquina daquela no meu jogo, é S560, tá bom, mas temos. Mas temos, tem aquela pampa ali, ó, e ela é cara, cara, tá colhendo a beirada, vem as outras fazendo o meio, que lindo, isso é soja, gente, você quer saber de onde vem o óleo que vocês feitam, essas coisas daí, ó, da onde vem a soja que alimenta os animais, da farinha de soja, o mato na beirada do asfalto aqui, ó, que não deixa a gente ver o campo, que maravilha, ali na frente acabou a soja, deve ser café, plantação aqui, ó, plantação, né, provavelmente é café, produção de café, tá, a gente vê que fazenda que é essa, vamos ver se você consegue gravar o nome da fazenda, tá bom, ó, vai gravar pra você gravar o nome da fazenda, tá bom, madro, gente, é, tem nome não, tem nome não, sem nome, o aqua é pop, lindo, né, café, mais plantação de café, olha, ali é milho, ó, milho ali atrás, pra esquerda, né, pra esquerda é milho, não dá pra gravar, o mato tá muito alto, só estrada, é isso aí, vem viajar com a gente, vem viajar com a gente, e aí Obrigado.